Como vocês podem ver, a manifestação pacífica continua. Vocês já receberam algum contato lá da fábrica Votorantim ou ainda não? Bom dia. Primeiro eu quero agradecer novamente a presença de vocês. Assim, nós tivemos três contatos desde ontem, o último foi em primavera, só que nada foi feito, né? A Votorantim prefere deixar todo mundo prejudicar uma classe inteira do que simplesmente ter um mínimo de compromisso, ajudar o nosso município, a pauta que nós pedimos é uma pauta mínima perto do que a Votorantim pode fazer. E infelizmente até agora não se teve nenhuma resposta e nós vamos continuar aqui até que tenhamos uma resposta mais concreta, né? E agradeço a todos que estão nos apoiando. Peço desculpa a quem não são adeptos com a nossa posição, mas nós estamos aqui por uma maioria, por uma justa causa e acredito que a maioria do povo de primavera está com a gente. Bom dia. Quero agradecer ao Facebook Bacabal por vocês virem mais uma vez aqui conosco. Como você falou, tem muitos primaverenses fora do nosso estado, né? Que precisam de emprego, são jovens que saem do nosso município em busca de melhoria. E é onde aqui no nosso município nós temos uma fábrica do grupo Votorantim, que não está dando oportunidade para o povo primaverense. Não só isso, tem várias outras reivindicações, como os taxistas, que a gente tem uma associação e hoje é uma empresa de fora que presta serviço para o grupo Votorantim. Então acredito que a Votorantim tem que ter um diálogo com o povo primaverense que não é fácil. Tem muitos pais que os filhos vão-se embora. Você já imaginou uma situação dessa enquanto aqui a gente tem uma fábrica dentro do nosso município. E aí 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 E aí